Fala galera, aqui quem fala o Vagabesmanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale mas antes eu quero falar da Stealth Controles se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth o site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes além de você ganhar o desconto na compra do seu produto você também dá uma força aqui para o canal, beleza? dá uma conferida lá, tem alguns controles muito lindos eu garanto que tu vai curtir enfim, para começar eu quero falar então da loja porque foi disponibilizado, como eu já tinha falado, os itens gratuitos do Orgulho Royale a gente pode ver que tem uns 6 itens ali não tem itens que a galera realmente usa muito tem ali spray, emotic e tudo mais porém tem um gesto, tem uma música que eu sei que a galera gosta bastante então aproveita, pega de graça os itens na conta afinal, são de graça, não tem porque não pegar inclusive, se você utilizar a tag Vagabito você vai estar dando uma força gigantesca mentira, porque é 0 V-Bucks então eu não ganho nada com isso vocês estão ligados que eu tinha que fazer essa piada sem graça mas enfim, aproveitando aqui o assunto da loja de acordo com o Lickers, hoje à noite ou seja, agora mesmo vai ser lançada a skin da Estelar que pertence aos Jovens Titãs da DC tá ligado? A skin em si não foi vazada nos arquivos mas de acordo com vazamentos ela vai estar chegando agora mesmo na loja então se você curtir e quiser comprar apoiando o canal nessa skin em si você vai estar dando uma força aqui, beleza? então fica ligado, mais personagens da DC estão chegando aí no jogo e bom, hoje de manhã eu postei um vídeo mostrando pra vocês essa imagem que foi postada na Nintendo e Shopping indicando quem sabe o primeiro teaser aí da temporada 4, a gente pode ver a mão da paradigma, ela meio que tá se afogando ali num líquido misterioso muita gente comentando que parece muito líquido lá do agente do caos como se fosse um picho ou até mesmo um metal líquido alguma coisa assim enfim, não foi descoberto que líquido é esse é um líquido misterioso ainda eu vou dizer assim mas olhem só que interessante essa imagem, depois de um tempinho foi removida do site da Nintendo ou seja, dando a entender que de fato ela foi publicada antes da hora sem querer, né? sem querer entre aspas porque a gente conhece a Epic Games a Epic Games não me engana mais, né? eu já tô nessa indústria aqui já faz um tempo e eu já sei que eles sempre acabam colocando sem querer as coisas então dá a entender que eles colocam por querer mesmo, tá ligado? mas enfim, essa imagem foi removida então de fato tem relação com a temporada 4 aí não revela muita coisa, né? tipo, revela que a paradigma vai ser pega, vou dizer assim vai desaparecer do mapa assim como os outros integrantes do set mas ela não mostra, né? tipo, alguma parada realmente explícita da nova temporada, alguma coisa sei lá, mapa, algum item alguma coisa assim de qualquer forma é uma dica interessante, né? quem sabe o tema pode ter relação com o desaparecimento do set na temporada 4 inclusive, mano já aproveitando aqui esse assunto foi vazado hoje uma skin do próximo passe de batalha essa aqui foi confirmado, tá? aí pelos leakers por um leaker de grande credibilidade que é a skin da Gwen exatamente a Gwen que é do Homem-Aranha Homem-Aranha-Verso ela vai estar chegando no próximo passe de batalha eu já venho comentando, né? a respeito dessa skin que ela poderia estar sendo lançada já faz um bom tempo desde a chegada do Homem-Aranha né? no início aí do capítulo 3 e pelo jeito essa skin então vai estar chegando no próximo passe e se ela chegar vai ser questão de tempo, né? pro Miles Morales estar chegando também, né? afinal pertence ali ao Homem-Aranha-Verso e tudo mais, tá ligado? então se você curte essa personagem já é confirmado, né? de acordo com fonte confiável que vai ser o próximo passe de batalha então, mano, já estamos aqui reunindo várias teorias a respeito de skins do passe a gente não pode confirmar 100% porque a Epic Games não falou e somente quando a Epic fala ou publica que a gente é sim pode dizer 100% mas quando é confirmado por fontes confiáveis é digamos ali que 95% confirmado então, né? fique esperto muitas coisas já estão sendo reveladas na próxima temporada eu sinceramente fiquei feliz com esse vazamento aqui da Gwen que eu achei uma personagem muito bonita esteticamente falando acho que vai ser uma skin que eu vou usar bastante é uma personagem, né? também que muita gente gosta tirando a parte da beleza tipo, muita gente gosta dela mesmo então, tenho certeza que vai ser uma skin que muita gente vai gostar e um aviso importante também, mano é que na atualização que teve essa semana a Epic Games está disponibilizando um reembolso, né? de graça se você quiser usar aí caso, né? você tenha asa delta do Dragon Ball, né? eu tô falando da Nimbus, né? que é nuvenzinha porque, olhem só de acordo com a Epic, né? na mensagem que eles colocam que eles perceberam alguns problemas com esse item cosmético se você não está mais satisfeito com ele você pode pedir o reembolso de graça a qualquer momento até o dia 29 de setembro usando o próprio jogo ali no menu você vai encontrar a opção lá nas opções de você reembolsar sem utilizar qualquer ticket de reembolso da sua conta então, se você tem asa delta e realmente não tá mais gostando dela você pode nem precisar não ter gostado dos problemas ali mas sei lá você enjoou e tudo mais você pode pedir reembolso até o dia 29, né? caso você ainda esteja gostando até lá, né? quem sabe você mude de ideia peça reembolso mas de qualquer forma, né? mas a delta aí que é muito da hora então acho difícil, né? a galera tá pedindo reembolso aí por conta disso, né? mas se for o caso de você, né? você enjoar dela até o final do mês você vai tá podendo aproveitar esse reembolso de graça, beleza? e eu quero mostrar aqui agora essa concept postada no Reddit a respeito de um item que poderia estar chegando aí com relação ao orgulho royale que é uma mochila, né? tipo, representando ali LGBT e tudo mais tem alguns estilos ali também como dá pra ver e a galera, né? realmente gostou a Epic Games poderia pensar em lançar um item desse tipo realmente a bandeirinha ficou bem legal, né? e até a galera até comentou, né? que seria legal se a Epic lançasse uma mochila com outras bandeiras tipo, não necessariamente só esse aqui, né? do LGBT mas que também seria legal agora que a gente tá no evento mas, sei lá, né? bandeira de países seria um negócio interessante da Epic Games pensar em fazer de qualquer forma só queria mostrar pra você essa concept e eu gostei porque sei lá, a Epic Games lançou itens muito simples nesse orgulho royale e tudo poderia ter pensado no item um pouquinho mais legalzinho, né? tipo a mochila ali com o estilo acho que seria legal, né? assim como mostra nessa concept e um bug importante pra avisar aqui vocês é com relação a dispositivos móveis a Epic Games tinha comentado que tava ciente no problema no qual, né? jogadores de dispositivos móveis Android não conseguem realizar login no Fortnite ou em aplicativos da Epic Games e de acordo com eles esse problema foi resolvido, tá? eu vi que muita gente tava comentando sobre isso então tá aí, né? agora dá uma testada ver se tá funcionando corretamente é pra tá funcionando, né? afinal a Epic acabou de dizer que isso foi corrigido e pra finalizar eu quero falar então das tarefas semanais liberadas hoje, né? hoje é quinta foi liberado então as tarefas da semana 13 e olhem só a gente pode ver no canto esquerdo ali as tarefas em verde elas estão disponíveis e no canto direito, né? as duas tarefas em vermelho elas só vão entrar no jogo, né? caso alguma ali de verde bug, né? tem algum problema alguma coisa assim mas no momento elas não estão disponíveis, tá? agradecer ao Ian Zitz, né? que ele fez essa imagem bonitinha aqui pra gente enfim, né? os desafios são simples é só sempre dando aquele aviso pra vocês se você, né? tá afim de pegar mais XP, né? tá um pouco atrasado aí no nível da conta do par de batalha aqui na temporada aproveita as missões liberadas hoje elas ajudam demais mesmo a você dar o que é laupado, né? urgente aqui no final da temporada mas então é isso, galera espero que você tenha gostado aqui do vídeo comente embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra você ficar ligado então, né? que agora, do nada, né? vazou pra gente que uma skin no próximo passe vai ser a Gwen do Homem-Aranha e eu já tinha comentado com vocês também, né? que de acordo aí com o vazamento lá do 4chan vai ter uma skin, né? de urso do próximo passe que eu tinha mostrado que é de uma concept vai ter skin também, né? do Dr. Brown que é do De Volta pro Futuro também do Nemesis, né? do Resident Evil enfim, né? muita coisa tá sendo revelada claro, né? que aquele vazamento não foi tipo de uma fonte confiável foi de uma fonte anônima então a gente não tem muita certeza mas o vazamento da Gwen, né? como eu disse pra vocês veio de uma fonte bem confiável ou seja a gente tem mais certeza que ela sim vai estar no próximo passe de batalha de qualquer forma, né? comenta o que você acha disso e se você gostou, manos deixa o likezão porque me ajuda muito também e claro, né? mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, né? em novidades também que a gente já tá sabendo aí da temporada 4 do jogo então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou e eu fui! e eu fui!